Eu sou uma criança feliz e agradeço pela vida que eu tenho. Eu sou uma criança calma e sei falar com as pessoas mais velhas. Eu sou inteligente e entendo tudo o que os professores e os meus pais me dizem. Eu sou uma criança generosa e ajudo quem precisa de mim. Eu sou uma criança grata e digo obrigado e com licença. Eu sou gentil e peço desculpas quando faço algo que não devia. Eu sou paciente e entendo que os meus colegas podem pensar diferente de mim. Eu sou uma criança saudável. Me alimento de forma sadia e gosto de brincar e fazer exercícios. Eu sou uma criança rica e próspera e sempre me dou bem no que faço. Eu sou uma criança abençoada e muito protegida por Deus e pelo meu anjinho da guarda. Eu sou feliz e valorizo a vida que eu tenho. Eu sou uma criança talentosa e gosto de usar minha mente para coisas boas. Eu sou uma criança sábia e vivo minha fase da infância com muita paz. Eu sou uma criança generosa e amorosa abraço meus pais e familiares. Eu sou uma criança carinhosa. Eu sou uma criança carinhosa e é fácil para mim demonstrar e receber amor. Eu sou uma criança criativa e sempre crio coisas novas. Minha mente é muito esperta. Eu sou alegre e gosto de me divertir e sorrir. Eu sou uma criança amada e sei dar amor a todos. Eu sou uma criança boa e retribuo com educação tudo aquilo que me fazem. Eu sou uma criança autodidata e sei cuidar de muitas coisas como arrumar meu quarto e fazer as minhas tarefas escutadas. Eu sou uma criança honesta e não minto nem engano ninguém. Sempre digo a verdade. Eu sou uma criança justa e sei valorizar os meus amiguinhos. Eu sou uma criança tranquila e não brigo, não chego e nem digo palavrões. Eu sou uma criança amiga e gosto de fazer amizades. Eu sou uma criança focada e tenho disciplina nas aulas e nos meus estudos. Eu sou uma criança motivada e quero sempre aprender mais e mais. Eu sou uma criança determinada e muito curiosa. Sempre estou aprendendo. Eu sou persistente porque eu sei que eu sou capaz. Eu sou capaz. Sou capaz de muitas coisas, principalmente de ser feliz. Eu sou uma criança poderosa e todos me admiram em energia. Eu sou forte e aprendo e quando não consigo algo, sei esperar o tempo certo. Eu sou feliz e amo ser quem eu sou. Eu sou uma criança esperta, brincalhona, divertida e muito feliz. Eu sou ágil, sempre dou o meu melhor e não me comparo com os outros. Eu sou uma criança rápida e atenta a tudo ao meu redor, sem me preocupar com o que os outros falam de mim. Eu sou uma criança concentrada, estudiosa, disciplinada e muito tranquila. Eu sou uma criança bonita, honesta, cuido de mim e deixo que os meus pais e os meus responsáveis me orientem. Eu sou uma criança íntegra e faço o meu melhor todos os dias, crescendo em sabedoria, amor e paz. Minha mente é muito esperta. Eu sou alegre, gosto de me divertir e sorrir. Eu sou uma criança amada e sei dar amor a todos. Eu sou uma criança boa e retribuo com a educação e tudo aquilo que me fazem. Eu sou uma criança autodidata e sei cuidar de muitas coisas, como arrumar meu quarto e fazer as minhas tarefas escolares. Eu sou uma criança honesta e não minto nem engano ninguém, sempre digo a verdade. Eu sou uma criança justa e sei valorizar os meus amiguinhos. Eu sou uma criança tranquila, eu não brigo, não xingo e nem digo palavrões. Eu sou uma criança amiga e gosto de fazer amizades. Eu sou uma criança focada e tenho disciplina nas aulas e nos meus estudos. Eu sou uma criança motivada e quero sempre aprender mais e mais. Eu sou uma criança determinada e muito curiosa, sempre estou aprendendo. Eu sou persistente, porque eu sei que eu sou capaz. Eu sou capaz, sou capaz de muitas coisas, principalmente de ser feliz. Eu sou uma criança poderosa, todos me admiram e me elogiam. Eu sou forte e aprendo e quando não consigo algo, sei esperar o tempo certo. Eu sou feliz e amo ser quem eu sou. Eu sou uma criança esperta, brincalhona, divertida e muito feliz. Eu sou ágil, sempre dou o meu melhor e não me comparo com os outros. Eu sou uma criança rápida e atenta a tudo ao meu redor, sem me preocupar com o que os outros falam de mim. Eu sou uma criança concentrada, estudiosa, disciplinada e muito tranquila. Eu sou uma criança bonita, honesta, cuido de mim e deixo que os meus pais e os meus responsáveis me orientem. Eu sou uma criança íntegra e faço o meu melhor todos os dias, crescendo em sabedoria, amor e paz. Eu sou uma criança feliz e agradeço pela vida que eu tenho. Eu sou uma criança calma e sei falar com as pessoas mais velhas. Eu sou uma criança inteligente e entendo tudo o que os professores e meus pais me dizem. Eu sou uma criança generosa e ajudo quem precisa de mim. Eu sou uma criança grata e digo obrigado e com licença. Eu sou uma criança gentil e peço desculpas quando faço algo que não devia. Eu sou paciente e entendo que os meus colegas podem pensar diferente de mim. Eu sou uma criança saudável. Me alimento de forma sadia e gosto de brincar e fazer exercícios. Eu sou uma criança rica e próspera e sempre me dou bem no que faço. Eu sou uma criança abençoada e muito protegida por Deus e pelo meu anjinho da guarda. Eu sou feliz e valorizo a vida que eu tenho. Eu sou uma criança talentosa. Gosto de usar minha mente para coisas boas. Eu sou uma criança sábia e vivo minha fase da infância com muita paz. Eu sou uma criança generosa e amorosa. Abraço os meus pais e familiares. Eu sou uma criança carinhosa e é fácil para mim demonstrar e receber amor. Eu sou uma criança criativa e sempre crio coisas novas. Minha mente é muito esperta. Eu sou alegre e gosto de me divertir e sorrir. Eu sou uma criança amada e sei dar amor a todos. Eu sou uma criança boa e retribuo com a educação tudo aquilo que me fazem. Eu sou uma criança autodidata e sei cuidar de muitas coisas como arrumar meu quarto e fazer as minhas tarefas escolares. Eu sou uma criança honestas. Eu sou uma criança honesta e não minto nem engano ninguém. Sempre digo a verdade. Eu sou uma criança justa e sei valorizar os meus amiguinhos. Eu sou uma criança tranquila e não brigo, não chego e nem digo palavrões. Eu sou uma criança amiga e gosto de fazer amizades. Eu sou uma criança focada e tenho disciplina nas aulas e nos meus estudos. Eu sou uma criança motivada e quero sempre aprender mais e mais. Eu sou uma criança determinada e muito curiosa. Sempre estou aprendendo. Eu sou persistente porque eu sei que eu sou capaz. Eu sou capaz de muitas coisas, principalmente de ser feliz. Eu sou uma criança poderosa. Todos me admiram e me elogiam. Eu sou forte e aprendo e quando não consigo algo sei esperar o tempo certo. Eu sou feliz e amo ser quem eu sou. Eu sou uma criança esperta, brincalhona, divertida e muito feliz. Eu sou ágil. Sempre dou o meu melhor e não me comparo com os outros. Eu sou uma criança rápida e atenta a tudo ao meu redor, sem me preocupar com o que os outros falam de mim. Eu sou uma criança concentrada, estudiosa, disciplinada e muito tranquila. Eu sou uma criança bonita, honesta, cuido de mim e deixo que os meus pais e os meus responsáveis me orientem. Eu sou uma criança íntegra e faço o meu melhor todos os dias, crescendo em sabedoria, amor e paz. Eu sou uma criança.